Então, Atília, conte-me lá a sua história com plantas. Então, há quatro anos que eu vim dos Estados Unidos e dei-me com esta coisa de catos e suculentas e eu apaixonei-me por isto e comecei a comprar de pouco a pouco e depois fui tirando filhotes das minhas plantas e hoje tenho aqui um jardim gigante. Pois é, olhem só, gente, olhem só o que ela tem aqui. Dá-me muito trabalho, mas... É quase impossível mostrar um a um, porque é mesmo muita coisa. Olhem só, olhem aqui os catos que a nossa amiga tem. A Atília é quase minha vizinha e eu não sabia. É verdade, eu é que descobri no Facebook. Olhem, olhem só, olhem os catos colunares que ela tem aqui. Eu gosto tanto de isto. De cá, mãe, de cá. Faça-me um carinho, vá. Olhem só, olhem. Olhem aqui em cima. Minas gostam de catos, olha. Para aqueles que eu entendo que são lindos. Olhem os colunares lá em cima, olhem. A minha cata azul. Olhem o cata azul. Olhem o comprimento dele. Também ainda não é tão velho, não, mas está lindo. O monstruoso lá embaixo. Olhem a coisa mais linda. Onde é que está o rabo de sereia? Olhem ali. Vamos ver o rabo de sereia da Atília. Olhem ali, ó. Para cá, para cá, para cá. Olhem este. Sim, sim. Ai, que lindo. Sério, Atília. Estou encantada. Olha aquele florir, aquele é lindo. Ai, eles estão aqui viradinhos ao sol. Eles apanham aqui o sol do dia todo. Tratem as plantas como eu trato um filho. Porque eu gosto muito, amo a natureza. A sério. Eu vivo a natureza e já tenho o meu paraíso na minha casa. Ai, tem, tem. Está muito? Ai, tem, sem dúvida. Olhem aqui. Estão assim, não estão assim tão decoradas como... Estão bem bonitas, Soutilha. Estão encantados. É um paraíso na terra. Mas é que tem muito gosto. E muitas outras têm muito gosto. Tem, tem. Olha este aqui. Fazer assim, vasos diferentes. Olha, monstruoso. Nossa, que encanto. Não, ainda escondidos, mas... Já lhe deu a conchonilha, mas teve um tratamento, está tudo ok agora. Também tenho aqui cristates. Olha só, gente. Olhem aqui esta graça maravilhosa. Ah, ela já tem muito mais gigante. Eu é que lhe curti muito e também. Olhem, isto é uma taça. Imaginem o tamanho desta taça. Tanto três dessa. Olhem para isto. Tanto três. Olhem. Está cheia, cheia de plantas. Se o meu jardim não fosse tão, assim, sombrio à frente, eu punha lá. Esta senhora tem uma loja de metrópole, isto. Muito bem. Olha, e o cato? O cato? Orquídea. Orquídea, aqui. Tanto que lhe as flores fica lindo. Sim, e o parafuso, logo ali assim. Tem dois, tem muitos? Eu tenho. Eu já vi alguns por aqui. Tenho, tenho. Olhem o tamanho desta planta aqui. Olha a melhor planta. Esta é o que? É uma... Eu não sei. É uma... Uma luíbeis? Não sei. É enorme. Ela mede, por aí, quase 50 centímetros de âmbito. Tem as opalinas, olha. Ai, as opalinas. Que grandes. Olhem só, gente. Vocês não têm noção. Isto tem 30 centímetros de âmbito cada uma. Tanto, tem muito lindíssimas. São lindíssimas. Sim. Pois está. Também já é linda. Olha, aquela é a Onion Nobili. Onde está? É este? É. Olha, e o é a Onion Nobili? Nobili, acho que é um Nobili. Isto tem quantos anos, este seu é a Onion? Até eu tenho pouco. Tem um ano, acho que é um ano. Que eu comprei lá, ali para baixo para o Ribetich. No Rio de Janeiro. Sempre é grande. No Rio de Janeiro. É. Até qual é que é o tratamento que lhes dá? Olha, é terra. Dá-lhe adubo? Uma de minhoca. É só terra. Uma de minhoca. Farlita. Olha, isto já. Às vezes põe lesterca de animal, outras vezes não. É assim. E o substrato é de comprar? É. É. É o substrato. Compre cá. É o Ciro. O Ciro. O Ciro. O Ciro é bom. Eu também uso. É. O Ciro é bom. Comprei estes calhares, destas coisas, mas são muito apesados. Estes são muito apesados. Gente, olhem só. Olhem a colher de cobre da Dona Otélia. É. Tenho outra pequenita aí em cima. Tenho outra pequenita aí em cima. Olhem isto tudo feito por folhas. Estes foram todos feitos por folhas. O qual? Aqueles. O Cato também doa, como eles chamam. Ah, este aqui. Sim, sim, sim. É tudo feito por folhas. É lindíssimo. Tudo. Nossa, Otélia tem aqui um paraíso. Esses bases mudei-os há pouco. Aqueles mudei-os há pouco. Porque eles, de vez em quando, precisam de um... Olha esta bata de elefante. Que enorme que ela está. Sim. Olha isso. Minhas paraguenses aí. Olha aqui um que eu tenho aqui. Olhem esta taça de paraguense. A coisa mais linda. Olha aqui este. Este também. Não é linda? É. Este tem-lhe dentro de casa, mas... É o maracaru ou o quê? Não é? Não sei. Não sei. Também não sei. É sim. Como é que se chama este? Não sei. Não sei. Mas é lindíssimo. Eu só compro o começo do olho. Eu não sei os nomes. Eu não sei os nomes. Nossa. Olhem esta craça louvata. Olhem a cor dela. Que linda. É. E é porque cada base enorme. Vocês não têm noção. Olhem ali a minha orelha do Mickey. Olhem a orelha do Mickey. Onde é que está? Ai, que grande. Olhem a orelha do Mickey. Carregou de flores este dia. Era um perigoso. Coisa mais linda. É perigosa. É perigosa. E eu queria assim fazer. E sonhava com aquilo à frente. Mas aquilo assombriu à frente. E então não... Ai, meu Deus. Olhem só. Eu nem sei porque elas têm cores tão diferentes por estarem aqui ao sol que eu nem consigo dizer o nome de algumas. Nem sei. Eu não disse que você ia gostar. É porque ali você era apaixonada. Olhem esta. E eu tenho menos do que ela ou tenho. Coisas vão tendentemente. Ah, sim. Não tem nada a ver, Otília. Nada a ver. É tiras de aranha também. Nada a ver. Olhem só esta aqui. Parece uma Blue Ives. Olha. Ai, não acredito nisto. Bem, nós tínhamos aqui que fazer por uma semana. Está a fazer o caravate? Olhem o rabo de macaco. É um rabo de macaco, não é, Otília? É um rabo de raposa. Raposa? É um rabo de raposo. Comprei o poço de macaco, mas saiu-me raposo. Parece macaco. Mas eu gosto dele. É raposa, mas é lindíssimo. É lindíssimo. Eu tenho dois desses. Tenho outro na outra ponte. É a coisa mais linda. Tenho outro na outra ponte. Não abre a flor. É assim, aqueles coisas, sabe? Só os canudinhos. É. Também é lindo. É bonitíssimo. Olhem só. E aqui apanhou o solinho. Ah, é. Olha, apanharam-me se não fazesse aqui este coberto. Ah, tá. Mas este coberto é maravilhoso para aquelas que não podem ter. É, mas elas tiularam. Mas agora já se estão a adaptar. Eu não acredito. No que eu estou a ver, gente. Olha aqui. Olha que morte. Ou uma... Ou é ónion. Ou é ónion. Que coisa mais linda. Olha que coisa. Olhem só. Olhem o diâmetro. Olhem aqui o espaço. Olhem as lobes rosas tudo de peito. Todas lindas. Olhem só. Um pé e duas pequeninas. Com ali um nadinho. Vocês não têm noção, gente. Só visto. Só visto, gente. É muito mais ver na jardim. Olhem só. Isto assim. Olhem a panorâmica. A panorâmica. A panorâmica. Eu, olha, aprendi o nome disto consigo. Ah? Cascata de prata. É a cascata de prata. A cascata de prata. A minha está a ficar bonita. Essa está assim, meia. Mas está assim. Já comprei outra. Morreu. Ou depois comprei essa. Elas, elas, acho que não gostam assim tanto de sol direto. E gostam de água. Gostam de meia sombra. Gostam de meia sombra e ela não. Gostam de meia sombra, Otília. E agora está a ficar bonita também. E você até fez de uma duas, não foi? Sim. Estão as duas bonitas. Olha aqui esta. Que é o meu aionium. É com um preto. Está um bocadinho de oito. Eu acho que por ele. Tenho andado com isto. O que é este? É o Amado Ingressos. Ai, coisa mais linda. Olhem isto. Oh, Vera. Vera Val. Olha só. A Vera Val. Eu amo essa senhora que ela é muito nice. Maravilhosa. Oh, Vera Val. Olha aqui o meu aionium. Tão bonito. É. Ai, nossa mãe. Olha o espete por aqui. Pontas, olha. Olha. Coisa mais linda. Olha isto aqui. Olha isto aqui. Ah, eu adoro. Eu adoro. Eu gosto deste também. O Cedon Bronze. Coisa mais linda. Gosto deste. O Cedon Bronze. Coisa mais linda. Os meus pendentes. Olha os pendentes lá adentro. É. O meus Afterglow. Afterglow. Onde está a Afterglow? Ah, que grande. É, porque eu faço. Todos os que eu tenho é tudo filhotes. Olha a Afterglow, gente. É tudo feito aqui em casa. Coisa mais linda. Minhas línguas é tudo feito aqui em casa. Elas são filhotes, não é? Mas depois pronto. Depois comecei na... Toda coisa. Tudo tão bonito. Ou seja, não tem noção. Só visto. Isto é um autêntico mar. Paraíso. É um paraíso. É um mar no paraíso. De plantas. É. Paraíso. Ainda bem que a Otília me falou... Para vir cá. Porque é vim que você queira apaixonada. Gosto muito, sim. Pena não ter espaço. Eu também gosto tanto. Pena não ter... Como é que chega lá acima para as regar? Olha que uma ponteira grande que eu tenho aí. E às vezes faço aqui um carreiro que andei para mudar alguma. Agora ainda preciso de ir mudar aquela aéonium ali atrás. Preciso de o decapitar. Preciso de lhe dar uma boa cama. Que ele está... Está desmanalado aquela aéonium. Não sei o nome dele. Agora também não me lembro. Sim, mas é o som de survo. Sunburst. Sunburst, pois. Ah, Sunburst. É isso. Muito bonitas. Muito lindas. É um encanto estar aqui. Então... Olha, esta mordeia que estava num vaso pequenito e mordeia agora há dias. Esta praia. Esta tacinha. É. Tem ali... Essa do... Esquece o nome. E isto andou lá embaixo. Vem-se ver que foi a cadela que se soltou e partiu. Isto tem mais um aéonium. É, mais uma aéonium. Tive que eu transplantar de novo. Agora, pasmem. Pasmem aqui nas lobli rosas. Vá. Sim, sim. Pasmem aqui. Sim. Olhem só. Ai, já as decapitei tanta vez para elas ficarem, assim, grandes. Olhem aqui as lobli rosas da Otília. Vocês não têm noção. Olha aqui o tobazinho deles. Olha, vão saber esses gatos. Isto é que mata tudo. O gatinho anda ali em cima delas. Olha ali aquele. Decapitei, decapitei para elas fazerem-se grandes. Olhem só as lobli rosas que ela tem aqui. Meu Deus. Estes decapitei-os todos que apanharam doença no caulo que teve que transplantar tudo. Como é que consegue fazer tanta coisa? Ai, sabe-lhe dizer todos os dias aqui nisto. A minha trompete morreu. Eu comprei esta agora há dias. A trompete. A trompete. A trompete pink. Que linda. Esta é a dama da noite também que eu comprei há dias. Dama da noite também tenho. Da 14, a escurela. Dama da noite. A sagita. A maga boy. Aquela ali também gosto muito dela. Não sei como se chama. É lipstick. É. Olha ali aqui para trás. Meu Deus. Eu não consigo olhar. Olha outro rabo de raposa. Ah, que lindo. Olhem o outro rabo de raposa. Eu nem conhecia o rabo de raposa. Veja lá. É, eu não é o rabo de raposa. Eu comprei. Porque são castanhos na ponta. E o rabo de macaco é branco. Aquela ali é rabo de macaco. Mas ainda que até há pouco tempo. Na minha casa aqui. Este. Sim. Isto aqui é o meu artifício. É onde eu planto e transplanto. Um sítio maravilhoso. Olhem só o que está aqui. Olhem só. As primas do meu marido vem aqui e ficam tolas. Olhem só esta. Qual é? Eu te chamei esta. A goiavinha. A goiavinha monstruosa. É, tem 30 euros por ela. E este comprei eu há pouco. Mandei o Bipo Correio. Também me custou. Este é igual àquele dali. Hã? Não. Este é o Edne. Dei 25 por este e dei 37 para aquele. Pois eles são caros. 37. Mais um é óleo. Este qual é? Este é o... Opa, eu não sei o que... Tem que as identificar. Não, mas eu se for aqui. Eu não faço muito caso nisso. Eu sei qual é, mas não me lembro o nome. Mas se eu for ao Facebook, sim. Olha, a goiavinha monstruosa, como está bonita. Está. E está no substrato de siro? Está. Siro, assim com aquilo, com esterco de minhoca e com perlita. Estas plantas assim, tenho muito cuidado com elas. Então, e rega quantas vezes? Ah, isso é quando calha. Elas passam ser de mortal. Olha aqui. É a vida. Olha a Madiva. A Madiva estava ali encantada. Eu não conto e eu tive que atirar que tive que arranjar o vaso. Esta é uma decapitação recente. Esta qual é? Também não conheço. É, assim, uma dessas grandes, sei lá. Deve ser uma híbrida. Eu não sei. Eu não sei dizer. Isto é um filhote das meninas também. Ah, Madiva, estão bonitos. É um filhote. Aqui está outro filhote de outra. Coisa mais linda. Também põe o insupor, não é? Debaixo. Sim, canel tenho. Canel tenho, canel tenho, canel tenho. Fazer drenagens. Olha, este vaso estava horrível. Estava cheio de famílias. Estava a tirar e limpar tudo e lavar tudo. Vós sabia que é a terra dos carvalhos que a gente vai buscar? Ah, vai buscar a terra dos carvalhos também? Vamos. E misturo. E porque é preciso muita terra, não é? Pois é. Então, só na terra e bases é um valor. É verdade. É verdade. É verdade. Mas vale a pena. Vou ali mostrar os seus colares. Os pendentes, sim. Olhem só. Está na sua casa. Olhem aqui. Olhem aqui os pendentes. Olhem. Sim. São colares de perla, não é? É. Os colares de azeitona. E de azeitona. Olhem. É assim. São assim coisas que eu tenho. Coisas. Chamo-lhe coisas. São verdadeiras joias. Estas lhe mandei vir à Sandra Marcel. Não sei quem é a Sandra Marcel. Então você vai ao Facebook, ela está lá. Sandra Marcel. Ou vá ao meu Facebook e café está lá. Como me mandei vir esta para o correio. Foi esta e esta. Esta. Que lindas. Esta. Estas espadas. Mas a coisa que minhas lá também. O Brincaflor também lá assim. Está a ver? E esta. Ela também vende esta. Mas esta já está na minha casa. Este é o terceiro. Ali é este terrenjo. Olhem só. Um rapaz que andou aqui a trabalhar ao semestre. Até hoje trabalha com a... Assim conforme... Esta comprei há pouco. Este também. Está aqui. Isto era uma velha que eu tinha aí. Pula aí. Ela começou a levantar. Tipo pena dela pular aí. Isto era outra velhona que eu tinha aí. Vamos a ver se... Olha. Ela vai ali a levantar. Ela está a gostar. Vamos lá se aquilo tem. Está a gostar. Isto era outra velha que estava aí. Olhem só a gente. Olhem só aqui o panorama. Estes velhos ainda vieram da América. Olhem. Natrela. Vai fazer a máquina que ela bebe um café com a gente. Vá. Eu não gosto de café também. A Elisada. A Elisada tem? Não. Não. Eu sou a Elisa Silva há mais um bocadinho. Isto é uma Grenóbia que é comprei no Briloflore também. Gente, olhem só. É um ano e o este. É. Você não tem este? Não, não, não. Nem tenho este. Nem muitos outros. Pois, pois. Olhem, é uma Grenóbia. Eu tenho os meus eónios, a parte deles foi a Vera Val que me ofereceu. Doze e os para essa Grenóbia. Foi a Vera Val. Saiu num sorteio, aliás. A Vera Val fez um sorteio e saíram várias plantas. Ah. Onde saíram várias eónias. Esta está aqui em experimento. Vamos lá ver se é o... A Rambo. Sim, se ela vai. Não sei se ela vai se não. Vai, vai, pois. Não sei. A minha também está muito fraquinha. Pois é, isso é muito delicado. É muito delicado. Estas nunca me deram ainda flores. Este ano só deu ali um coisito. Estapélias e oérnias. Ah, pois. Olha só, gente. Olha essa palmeirinha. Gostam tanta essa palmeirinha que vocês não sabem? Olha a colher de pedreiro. Da Otília. Ah, qual é ela? Ah, já vou colher de pedreiro. Eu tive aqui uma gigante e morreu. Ou depois encontrei aquela especial na unibirinha escurso em coisas e cumpri. Elas são muito bonitas. Mas eu a vi dia de capitã. Está a ver se aquela aqui... Eu não vou estar tão mal. Então aquele é um rabo de macaco? Isso é um rabo de macaco. Esse aqui é de macaco também. A ver se a ponta é branca. Mas é óleo. Isto aqui é só a criação nova. Olha, eu gostei muito. Posso ir sem brincadeira. Olha ali aquilo. Aquilo é que é muito delicado. Aqueles vinhos de bebê. Eu não tenho. Não tenho. Ah, é muito delicadinho. Quem tem muito disto também é a Josefina Henriquez. É, é. Ela tem sorte. Ela também tem um jardim. Tem um jardim encantador. Tem, ela tem. Mãe tem, tem. Tem certeza. E aquelas coisas... Estive assim a transpontar aí no carro. Os homens às vezes lindam o valor. O meu Manel é assim. Ele sabe. Trabalha aqui muito. Mas às vezes nem dá assim. Não puxa aquele tempo e valoriza o tempo. Assim estas folhas, está bem? Tem que se gostar muito. Eu gosto muito. E às vezes os homens não percebem isso que a gente... Qual é esta? Qual é esta? Esta grande. Não sei dizer. Isto é uma decapitação que eu fiz. Que grande. Que está aqui. Não sei de onde. Não sei de onde é que a comprei. Donde é que a me veio. Isto é uma que eu dei ali com ela meio entrançalhada. Hoje andaram. E a cadera aí tudo. Olhe os lip tops. É, os lip tops são muito lindos. Não são? São tão bonitas. Olha uma que eu dei 30 euros para cada. Que é o... Ah, a Crici... E cheguei aqui e tinha... Crici Pato viu o texto. Três folhas. Pois é. Foi no Bruno Marques. Acho que eu comprei. Está muito fraquinho. Eu diria em Marques. Foi no... Sim, no Bruno Marques. Ah, no Brincaflore. No Brincaflore. Onde é que é o... É nos Beirinhos. Hã? Não, é no Buracosso. A Crici Pato da Timbra, não é? É. Eu quando fui lá não gostei daquilo que vi. Não me tive nada a dizer. Pois há as vezes não há lá grande coisa. Mas há lá outras que é... Que é... Ai, como é que ela se chama? Que é o... Mundo. Fonte. A Fonte das Serraculentas. Não conheço. Ah, que é a Beatriz. Também. É a onda. Tem que... É antes de lá chegar. É... No Sergente Mori. Na rua do Sergente Mori. Olha mais pendentes aqui, sim. Ali mais pendentes. Olha o color está lindo. Desta. Onde passaram? Olha. Este veio aqui a oferecer, mas não passou. Veio aqui uma oferecer-me esta. Uma óia? Sim. Mas não. Mais andou nisso. Eu já ouvi o estrum e ela tem um arrebento por baixo. Olha o cédum menor. É. Este é. Pontitas que eu tirei ali no que tem ali. Craoa de Cristo? Pois. Olha as cristatas. Ai, que cristata mais bonita. Ah, mas eu tinha aí uma monta grande. Eu é que a pus a assombrar-lhe num vaso e morreu. Olha aqui uma cristata. Então qual é esta? Este aí é do... Não sei. Francesco Valde. A sério? Eu acho que é do Francesco Valde. Ai, que gira. Eu gosto. É uma monta. É uma monta grande. Olha aqui. Gente, às vezes pasme. Eu estou aqui que nem consigo piscar olho. Só para ver isto tudo e eito. Olha aqui mais pendentes aqui. Olha, o que é que me diz assim. O seu homem é bom demais porque você aqui, após ele não tem coisa para ver. Dessa família, sei lá. É coisa que é tudo. Que lindo. A vossa sabe o nome de todas, eu não. Eu não. Eu sei, mas depois, quando é hora de dizer, esquece-me. Eu tenho ali estes vasos, então, encaminhei-os para aqui, tive aqui assim isto. Este é o pai, a mãe de alunos que eu tenho por aí. Rosinha de sol, aqui tão bonita. É, gosto. Mas queria daquela varieta também. Olha, esta que linda. O que é? Esta é igual àquela que você leva ali. Qual é que é? É os caracóis do menino de Jesus. Sério? É. Eu gosto muito dela também. É linda. É muito simples, mas é muito bonita. Olha, agora o meu telefone não foca. Não, cansou, se calhar. Ah, está a focar agora. Olha só, dedinhos do menino de Jesus. Ela está a ver aqui uma grande roseta, está para aí num vaso e eu depois é decapitei e está aqui a explodir ali. Por quanto destem. Está a explodir por quanto destem. Isto é tudo, filhinhos, que eu apanho folhas, assim. Olha aqui, o diâmetro desta planta. Ah, se ela já tem muito mais de verão. Então, a receita é? Então, a receita é isso que ele pôde dizer. É, é, eu ponho homens de minhoca ou às vezes esterca de cavalo ou assim. O meu matei-me com... Então, eu não ganho um bicho na raiz? Não, eu não tenho tido a conchonilha que me atacou um bocado. Não, eu não tenho tido a conchonilha que me atacou um bocado. O meu coração é emaranhado, não é? É, mas este está tão fraquinho, coitadinho. Olha esta, esta criou-se. Até o vaso naquela dobra tinha a conchonilha. Tirei-a toda, desinfeitei tudo. Plantei-a de novo. Olha isto. Olha ali. Ai, que agave tão bonita. É, também já me agavei uma. É muito gira. Tem aqui estas. Tem umas cores fantásticas. Tem aqui esta também que eu gosto. Estas descânticas. Olha aqui umas coisas que eu fiz. Eu fiz isto uns bonsaios ou como é que se... Bonsaios. É, eu fiz isto. Olha aqui esta oia, que linda. Ah, eu gosto muito dessa também. Eu gosto muito dessa também. São lindas, lindas, lindas da minha vez. A minha irmã chegou-me aqui na outra dia que eu até... Qual ali? Aquele. Ou é este? Não, é aquele. É a cianine. Cianinha. Nunca fluiu aí, porque é muita sombra. Tem muita sombra. Pois é, é disso. Mas eu gosto também de ver aqui isto. Mas também está bonito. Isto está assim uma coisa, cara. Quero dar umas coisas... Umas bolinhas em volta, em volta, em volta. Também gosto muito dele. Que lindo. Olha isto ao tempo que ela aqui está, que tem morro de todo. Qual é este? Eu não sei. Que lindo. Está a ressuscitar agora. Olha isto. A coisa mais fofa. Gosto muito disto. Olha isto. Olha, fiz uns poucos arranjos destes. Depois dos pequeninos que eu tinha aqui, fiz assim pontinhas por aqui. Sim, sim. Fica a girar. E vindo aqui uma rapariga, acho que eu gosto muito delas. Nós somos dos meus jovens. Sabia? Ai, não sabia. Não sabia. E eu, pois, vinha aqui e eu dava-lhe assim uma coisa. Ai, elas adoraram. Elas adoraram. Realmente é encantador isto aqui. Olha outra aqui, pequeninha. Que eu não sei o que é que é isto. Isto é tudo feito por folhinha, olha. Olha a tradescântia. Olha, pois. Eu na América tinha uma grana. Coisa mais linda, mais linda. Vocês não têm noção. Olha esta também. Não é linda. Oh, que coisa mais fofa. Anda atrás disto há muito tempo. Também não tem, também não tem. Não, meia quatro, dois, três. Um dia. Até não há. A gaiolinha está muito bonita. Até que o meu crescer até o novo. Nada. Olha, a gaiola não presta. A gaiola está a prestar tudo certo. Ela tem que renovar. Tem, tem que renovar. E esta qual é? Também tão bonita. Esta chama-lhe o cartelantilha. Ah, é para dentro de plantilha. É uma plantilha. Gente, eu vou ter que parar por aqui porque o vídeo está muito grande já. Pois está bem. Olha, Otília, muito obrigada por me receberem aqui na vossa casa. Eu amei estar aqui. Quem me dera voltar aqui um dia para fazer outro filme convosco e ver isto com muito mais promenores. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui connosco. Também espero que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar este vídeo. Eu peço-vos que deem o vosso like. Eu acho que merecemos. Até ao próximo. Não se esqueçam também de agradecer o dia de hoje. E um beijinho. E um beijinho. E um beijinho. E um beijinho. Obrigado.